de vez em quando surge aquela coisa no céu, aquele brilho diferente, aquela coisa que chama a atenção de muita gente e todo mundo fica falando, olha, uma nave alienígena foi vista em tal lugar lembrando que o que eu vou mostrar para vocês a princípio foi classificado como um OVNI tipo OVNI seria um objeto voador não identificado, ou apenas como algo não identificado mesmo que não seja um objeto voador, uma luz não identificada mas já existe uma hipótese do que pode ser, tá? é uma luz brilhante, não sei se vocês já ouviram falar, mas está ganhando destaque na mídia sobre uma luz bem brilhante que aconteceu lá nos Estados Unidos e muita gente conseguiu observar nos céus lá na constelação de Cygnus, tá? já vou mostrar tudinho para vocês, vou explicar o que pode ser isso só peço que antes, claro, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nem um vídeo novo Richard, mostra aí para a gente o que foi isso que eles viram lá nos Estados Unidos então eu já vou mostrar agora para vocês aí está, isso já é a foto da câmera, na verdade, tem uma outra imagem que eu já vou mostrar também aqui a gente consegue ver, ó, claramente, aqui um brilho bem brilhante, né? bem no centro ali, com o que parece ser um espiral ao redor, sei lá, parece, sei lá, uma galáxia alguma coisa assim, né? só que isso surgiu nos céus, lá na constelação de Cygnus quem fez essa foto, né? foi o Lee McClurg, lá de Lake Amistad, no Texas e ele disse assim, né? algo explodiu sobre a terra quando ele publicou isso nas redes sociais, né? e de acordo com ele foi muito diferente de tudo que ele já viu até hoje relatos surgiram desde Texas e até Maryland, tá? que é uma região próxima ali também que também conseguiram avistar tem outra imagem aqui que eu vou mostrar para vocês que é esta daqui essa é a imagem mesmo em si, tá? olha lá aqui e dá para ver um pouquinho mais nítido aqui, né? mesmo assim, está bem blurry, bem embaçado mas dá para a gente ter uma base do que foi avistado por lá, tá? isso aconteceu ontem por volta das 21 horas do horário local, né? ontem, 5 de novembro e chamou a atenção de muita gente, né? afinal de contas, não é toda hora que você vê um brilho diferente aí no céu, né? só que, claro a princípio, como eu disse, estava sendo tratado como um OVNI ou como uma luz não identificada ali, né? alguma coisa assim mas já existe uma hipótese para isso, tá? de acordo com os especialistas provavelmente isso é o excesso de combustível, né? que foi ejetado ali do segundo estágio do foguete Falcon 9 o Falcon 9 lá da SpaceX, né? que ontem teve uma missão aí para colocar um GPS em órbita, né? o GPS esse que é da US Space Force, né? que é aquela força espacial lá dos Estados Unidos que inclusive, para quem não viu o vídeo falando sobre isso tem... eu vou deixar no cardzinho aqui em cima, tá? então provavelmente essa luz tem a ver com esse segundo estágio do foguete da... com o foguete Falcon 9 da SpaceX então provavelmente a gente já tem uma explicação qualquer novidade que tiver sobre isso ou sobre qualquer outra coisa vocês vão ficar sabendo aqui no nosso canal, tá? ah, outra coisa também, né? por que que tem essa forma meio espiralada aqui, né? uma coisa meio meio oval, sei lá que parece os braços de uma galáxia alguma coisa assim de acordo também com os especialistas isso é por conta da rotação de quando eles são descartados, né? então eles são descartados girando e aí parte desse combustível de tudo isso que a gente está vendo ganha esse formato aí diferente que parece mesmo os braços de uma galáxia, né? é bem interessante então se um dia você vê alguma coisa parecida com isso no céu pode ser aí quem sabe algum estágio de algum foguete que foi lançado claro que aqui no Brasil infelizmente não tem tantos foguetes assim lançados, né? mas se você tiver aí nos Estados Unidos na China ou em qualquer outro lugar na Índia, né? onde se lançam vários foguetes pode ser que isso seja comum de qualquer forma foi bem diferente o que eles conseguiram ver por lá, tá? e você? o que você acha? deixa a sua opinião aqui nos comentários se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nem um vídeo novo todos os links interessantes de redes sociais de tudo eu sempre deixo no comentário fixado aqui embaixo tá bom? vejo vocês no próximo vídeo um ótimo final de semana e até mais, pessoal valeu tchau, tchau 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 tchau